Obrigado. E voilá, bonsoir a tiét. Sabe de vos contas de la cigala éturdia e de la saventa frumia? Na écrila tant de zanfites depuis de trecent anos, un certain Jean de La Fontaine. Eu já me senti o prédio de Jean de La Fontaine, hein? Em patueno diria Jean de La Fontaine. Eu restai à Paris. Évozate coniça de tes paris, coniça de vos paris, la Ville Lumière, Notre-Dame, la Tour Eiffel, le Sacré-Cœur, Saint-Denis. Oumaga, eu já estou senti presi de Place Pigalle e do Moulin Rouge. Procheur, eu já estou senti presi co de Charlie Hebdo e do Bataclan, e co de Datra e Malheur. Mê pestanete li sem pedre. Mê adôme e Jean de La Fontaine qu'il é pê. Le Célie de Díce que prezón e non fan la morále. Célie de Díce que non la fey detrás savén, mas que sem pára. Como en érnata volozore. E les maîtresses d'un coup nos oblazandes apprennent des pécheurs. Le renard et le corbeau. Qui se le rappelle encore? Mettre corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. T'as tout oublié, hein? Et puis, le loup et l'agneau. Donc, ça, là. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survintageur qui cherchait aventure et que la faim, en ces lieux, emportait. Tu te rends surdi de troubler mon breuvage, dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette point en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vais désaltérant dans le courant, plus de vingt pas au-dessous d'elle et que, par conséquent, en aucune façon, je ne peux troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi, tu m'aides l'an passé. Comment j'aurais fait si je n'étais pas né? Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens. Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers, vos chers. On me l'a dit. Il faut que je me mange. Et voilà. Le Saint-Pierre, le loup et l'agneau, toutes ces années, nous avons apprécié, 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 la vie de la fille. La vie de la fille a chanté, tout l'été, se trouva fort et venu, car la vie de la fille fut venue. Paz é um serpito morso, um mucinho do permisso. Ela, lágrima e famina, cera por mim, sa voisina. Um dia de rui preté, que é que o trem não subsiste. Diz que a nossa boa novela. Eu me peiria, a vingos foie de animal, intérêts e principais. A fominha não é pronta, será seu moito defa. Que fez-je em votação? Nois e dias, a tudo na, eu cantar. Me dá prazer? Você cantar, eu sou forte. E bem, danse-me agora. A fominha, a fominha, ferma a porta. E a cidade, a fominha, ferma a porta. A fominha, a fominha, ferma a porta. A cair, a fominha, a fominha de fora. E faz com aquilo a buchinha. E faz com toda a santa, na altura. Pra Prazer, 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 prazer. E prazer, prazer. Não podemos fazer como certos filhos que repusam no zoo para dormir na noite. Basta o trabalho para o filhos. Ficou tanto de sur para fazer os filhos, limos e imundices. E depois, tanto de trabalho para fazer o livro, a fuga, não podemos respirar. Não é possível. Sentiu, sentiu. Sentiu. E... Preciso ir para o telefone, na sua casa, o que o marco faz. A única coisa do mundo que o marco, nas boletas pagam. E agora, a conventura que pagam a televisão, sempre ao meio. Bem, não podemos ver a televisão. Devo encontrar ali. É sempre aqui a festa do village. Lá lá lá. Lá lá lá. Lá lá lá. Lá lá lá. Não é só possível. T comparáticas, os mentores doí, da sei lá que fiz um palco de salte. Como você leva até o maté, não é sido difícil, não é nem lá no chocolate. Você vai lá para uma água, e você vai lá para uma água, você vai lá para um café, e você vai lá para uma água. E você, você pode trabalhar para sempre, para pagar as impôs. O meu pai, você pode pagar um pai. E aí você sente que todos os novos, assim que vem aqui. Que se desbrouça. Você pode pagar um pai. Você sente que risa, que voa e que se batta para pagar um pai. Tanto, você pode pagar um pai. E o resto, com eles vão pelotas. Com eles como o povo. Os meus filhos, eles vão se arrumar. Os filhos, eles vão se arrumar. Quando eu vejo o maté. E isso ali me nerva. Eu penso que é só isso aqui. O pai me disse que os sonadores, os mestres que fazem ali mal. Sonadores, pescadores, casadores. Os mestres que fazem ali mal. Mas não vêm mais se você quiser. Eu tenho que fazer o sol e as montanhas. Eu levo da tira. E você tem que fazer o sol e a tira curva. Mas não tem outro mundo. Mas não tem que fazer o sol e o trabalho. Até que o bom gelo para o voar. Mas não tem que fazer o sol e a tira curva. Mas não tem que fazer o sol e a tira curva. Mas não tem que fazer o sol e a tira curva. Mas não tem que fazer o sol e a tira curva. Mas não tem que fazer o sol e a tira curva. Mas não tem que fazer o sol e a tira curva. A novembro, se você quiser. 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 Música 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 Mas o é? Ah, então, eu sou capaz de um certo, monsieur, Jeanne de La Fontaine, hein? Dias de lei, tu vai lá com a qui, Solé? E voilà, estamos chegando à la fin do nosso episódio de representação. Então, nós damos graças ao menú de Deus, aos segales, as frumas, e a todos os que não estão chegando aqui, e faça passar a lista de todos os outros, os campeões, Mael Petigiac, Chiara Urfaro, Cristel Baragliê, Simon Carvalho, Tommaso Biona, Bledis Petigiac, Elia Biona, Arianna Giacomini, Chiara Baragliê e Sofia Baragli. Obrigado. 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 Obrigado.